Bom dia com choque de realidade. Bom dia, bom dia. Hoje a gente literalmente caiu da cama e assim do jeito que a gente levantou, do jeito que eu dormi, com o cabelo que fiquei, com a cara que eu acordei. É assim que a gente veio falar com vocês hoje. Bom dia, bom dia. A gente veio conversar com vocês sobre aquela polêmica, que não é nova, dos filtros no Instagram. E é muito doido como realmente, tem várias estatísticas que mostram que o número de rinoplastia aumentou, que o número de procedimentos no rosto aumentou por conta dos filtros. Que o filtro, ah, um filtro aumenta a boca, um filtro afirma o nariz. A gente usa filtro também, tá? Não tô dizendo que eu não uso não, a gente super usa. Mas o quanto isso tem distorcido a nossa autoimagem, né? A gente fica vendo a gente de um jeito que não é. Aí depois a gente acorda assim que quer a lavada e fala, ai meu nariz não é assim assado, meu olho não é assim assado. É isso que eu ia falar, hoje é choque de realidade mesmo. Porque além de tudo isso, essa cara lavada e esse cabelo de quem acabou de acordar, tem a obra do vizinho, tá uma barulheira. E tudo bem, gente, né? Acontece. Mas antes de debater mais esse assunto, eu quero dizer pra você que não se inscreveu no canal, que a hora é essa. Que é pra você se inscrever, assinar as notificações e, enfim, abrir esse canal de comunicação legal com a gente. Agora que a gente tava falando sobre essa questão, e não é só filtro não, é filtro, é maquiagem, é edição de foto que muita gente faz. Isso a gente realmente não, edição que eu digo de photoshop, photoshopar é o tipo de coisa que eu não faço. Eu prefiro nem postar se eu não achei bom, se eu não tô me sentindo confortável. Mas eu não sei nem fazer, pra ser bem sincera, eu sou bem ruim nisso. Mas é que é isso, a gente acabou desacostumando um pouco, olha só as caras reais, assim, tem mancha, tem uma espinha nascendo aqui, tem um cabelo que arrepia ali, que não acorda da maneira mais bonita, mas isso é realidade, né? E a gente acaba desacostumando com qual é a textura de uma pele real, qual é a cara das pessoas quando elas acordam. Ninguém acorda maquiada igual novela, todo mundo acorda assim, gente. É isso que é e tá tudo bem também, assim. O que eu acho também é que não dá pra gente culpabilizar, a gente sempre tira das nossas costas e coloca no outro. Não dá pra gente culpabilizar os filtros. A culpa é dos filtros, dos filtros, blá blá blá. Porque quem consome somos nós. Sim. Então também, assim, tá nas nossas mãos. Eu não sou contra, deixando bem claro, eu não sou contra o uso de filtros. Eu só acho que a gente, a gente, tem que fazer um exercício de entender que o Instagram não é a vida. O Instagram é um recorte que as pessoas escolhem pra mostrar, é o que ela quer mostrar do dia dela, mas não é a vida, entendeu? A gente, quando, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que quando eu tô triste chorando, eu coloco no Instagram. Não coloco, porque ali não é meu grupo íntimo de amigos, eu não me sinto confortável pra isso. Não é porque eu quero vender uma vida perfeita, é porque eu não me sinto confortável. Entende? Quando eu quero chorar, eu sinto no colo de uma grande amiga e choro. E eu acho que o uso dos filtros pode ser muito legal, pode ser muito divertido. Tem vários filtros divertidos, tem muitas coisas legais, entendeu? Eu acho que isso, acho que a gente que tem que fazer o exercício de pensar assim, pera, tá bom, eu gosto de filtros legais, divertidos, bacana, mas... Tá me fazendo bem? Nunca mais postei nada sem filtro. Eu não tenho coragem de postar uma foto de cara lavada. Eu postei ontem no feed, inclusive, uma foto de cara lavada. Ah! Acordei, tava uma luz boa, obviamente, eu tirei uma foto, me senti bem, falei, aí, o que que tem? Vou postar. Pois é, assim, tipo, ah, eu agora me sinto feia de cara lavada. São essas coisas que a gente tem que pensar, assim, e a gente que tem que ter a consciência se a parada tá num tamanho bom ou não, se tá fazendo bem ou se não tá. Eu acho que nós temos que ser responsáveis de escolher e poder falar assim, cara, eu tô usando muito filtro, não tô me sentindo bonita sem filtro, então, cara, deixa eu fazer um exercício de me amar, de me olhar de cara lavada, de ver quem eu sou. Agora, uma coisa que eu repito muito, assim, é muito fácil a gente falar assim, olha, estamos aqui, de cara lavada. Olha, essa é a minha cara lavada, uma coisa bem close. Olha o mosquito que me pegou, tava na última noite, pegou aqui, 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 mas olha, essa é a minha cara lavada, do jeito que eu acordei, mas, meu amor, nesta cara lavada que eu falo como se eu tivesse acordado e ficado assim, nessa cara lavada tem creme de caríssimos, nessa cara lavada tem uma dermatologista maravilhosa que me acompanha, nessa cara lavada tem todos uns privilégios, todos milhares de privilégios que eu tenho, até por ser atriz, por trabalhar com a minha imagem, então... E não é todo mundo que tem acesso a isso. Eu tenho super tendência a acne, e se eu não tô com a minha cara com bastante espinha, e não tô mesmo, é porque eu faço um tratamento que é calo, que é trabalhoso, que requer tempo, não é todo mundo que tem nem tempo nem dinheiro pra fazer esse mesmo tratamento, ao qual eu tenho acesso. Então, assim, é que nem... Eu lembro que uma vez a Alicia Kiss, que é uma cantora que eu amo, 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 amo muito, eu achava muito fodona, mas ela fazia uma super campanha de cara lavada e tal, tá, 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 mas você ia ver que ela, tipo, gastava fortunas naquela cara, fortunas fazendo tratamentos e coisas, uma pele perfeita. Então, a gente também tem que parar pra pensar, eu não posso, eu não julgo quem não tá se sentindo bem com as suas imperfeições. O que eu quero dizer é que a gente tem que tentar, na medida do possível, se amar do jeito que nós somos. Mas, assim, a gente também tem acesso a muitas coisas, de tratamento estético, de não sei o quê, que a nossa pele, assim, olha, acabei de acordar, é muito boa, tá? Então, assim, eu não sei o quanto é isso pra uma pessoa que não se sente confortável. Ou que talvez tenha, sei lá, muito problema de pele, muitas coisas que ficam desconfortáveis mesmo. Então, assim, é julgar menos o outro, é levantar o debate, mas, assim, então eu não tô julgando quem tá usando filtro, quem gosta, quem não gosta, quem mexe ou deixa de mexer nas fotos. Eu tô só dizendo que eu acho que é saudável, que é importante que a gente... Olha aí, ó. Meus pais, pera. Que é importante que a gente possa viver os dois lados, não é só filtro, eu tô falando de maquiagem também, porque maquiagem também pode ser uma... Hoje tá bombando aqui. Porque maquiagem também pode ser uma prisão. É, não precisa ser filtro, tem gente que não sai de casa, não vai à padaria sem passar uma maquiagem. Maquiagem pode ser uma prisão. Eu amo maquiagem, adoro maquiagem, mas pra mim maquiagem é divertimento. Não pode ser prisão. O procedimento estético pode ser uma prisão, pode ser a pessoa que se enche de botox pra ficar perfeita parada. E só acha que fica bom assim. E preenchidos, então é só, isso também pode ser uma prisão. Só que eu acho que todas as coisas que existem, existem pro bem também, sabe? O filtro pode ser divertido, o procedimento estético pode ser feito de uma maneira saudável, o preenchimento, o botox. A maquiagem também. A maquiagem de uma maneira saudável. É a medida. É a medida. O lance é a medida do confortável pra você e o quanto aquilo te coloca pra cima e não te aprisiona. Eu acho que a responsabilidade é mais na gente e menos nas coisas. Tudo que existe no mundo pode ser usado pro bem e pro mal, entendeu? A moda pode ser foda, mas pode ser escrota. Sim, pra caralho. Entendeu? Você consumir uma coisa que você ama pode ser bacana, mas se você não tem a medida, isso pode ser péssimo. Isso pode ser péssimo, você pode viver em uma acumuladora e você viver em função do dinheiro, viver em função do consumismo, entendeu? Mas ao mesmo tempo você também não se cuidar, você não se dar valor também. Pode ser péssimo, você não se apresentar da maneira como você gostaria, da maneira que reflita o seu interior. Só que eu acho que tudo, tudo, tudo na vida é a medida. Então é isso, a gente resolveu acordar e fazer esse vídeo aqui da realidade. A gente não fez absolutamente nada, foi do jeito que a gente levantou da cama. A gente ligou a câmera e gravou esse vídeo, porque é isso. É bom a gente, ó, chegou visita. É mamãe chegando pra tomar café da manhã e foi comprar pão. Olha meu super close, eu tô com o lixado. Hoje eu tô com o lixado. Então fiquem com esta música que é uma campainha de despedida. Beijo. Acho que tu me pegou mesmo. É. Vai lá abrir a porta. Já vai!